Boa tarde meu amigo Eder, estou fazendo esse vídeo aqui para fazer um registro da pitaia que eu comprei sua, que esse pé aqui o ano passado não floriu, porque ele foi atacado por formiga, né, aí ele refez e esse ano ele começou a produzir. Então vou filmar aqui para você ver a primeira pitaia que ele produziu, né, está com quatro, essas duas aqui estão amadurecendo, elas são mais novas, depois deu mais esse botão aqui e mais esse aqui, é o total cinco pitaias. Mas eu quero registrar isso aqui para você ver que eu acho que vai ser a maior pitaia que eu vou ter colhido aqui. Muito grande, vou colhê-la agora e vou pesar e depois te mostro lá pesando para você ver o tamanho dessa pitaia. Muito enorme, muito pesada mesmo. Bom, agora vou ligar a balança aqui e vamos pesar para a gente ver quanto foi que essa pitaia linda aqui vai estar pesando. Olha, 793 gramas, maior pitaia que eu colhi aqui. Por enquanto, né, posso até colher outras maiores, mas por enquanto essa aqui foi a maior até hoje.